Foi aqui nessa casa, na Vila Roriz, próximo ao setor Urias Magalhães, em Goiânia, que o bandido morreu ao trocar tiros com policiais do 9º Batalhão da PM. A casa foi cercada pelos policiais, que chegaram na rua em várias viaturas. O bandido que morreu e um comparsa dele estavam sendo perseguidos pelos militares. Moradores da região acompanharam a operação policial, que resultou na morte do bandido. Fora agido da justiça por crimes praticados em Goiás e no estado do Tocantins, o bandido pulou os muros de várias residências, até se esconder dos policiais, na casa onde ocorreu o confronto. Quando o bandido entrou na casa, encontrou uma criança de 5 anos brincando no quintal. Além da criança, um primo dela, um adolescente de 15 anos, também estava na casa. A menina é filha desse bombeiro civil, que prefere não se identificar. Ele tinha ido em um caixa eletrônico perto de casa, quando foi avisado pelo sogro de que um bandido tinha entrado no imóvel. Quando o bombeiro civil chegou em casa, se deparou com a filha e o sobrinho em desespero, pedindo socorro. Assim que eu coloquei o carro em cima da calçada, o portão já estava aberto. A minha filha e o priminho dela estavam saindo para fora, gritando desesperados, falando que tinha um homem lá dentro. De acordo com o bombeiro civil, o bandido estava armado com uma pistola. Nervoso, ele teria apontado a arma na direção da criança e pediu a chave do carro do vizinho, que estava na garagem da casa. Ele apontou a pistola para mim no momento, começou a gritar e pediu a chave do carro, e aí veio na minha direção e eu voltei correndo. Mas ele tentou pegar minha filha, né, há cinco anos. Ele tentou correr atrás dela, falando vem cá, e ela correndo dentro de casa, até que o primo dela abriu o portão que é eletrônico e os dois correram para fora. O bombeiro civil conta que os policiais militares, que estavam perseguindo a dupla de bandidos, chegaram rápido. A cena foi muito rápida, ela durou, não durou cinco minutos, porque a polícia já estava atrás dele. Então, assim, ele pulou aqui para dentro, o vizinho apontou e a polícia já estava aqui no portão, já esperando para poder entrar. Tanto que na hora que abriu o portão, que eu cheguei, a polícia quase que entrou junto comigo, foi uma atitude muito rápida. Então, a situação não durou muito tempo. Se tivesse durado aí coisa de dois minutos, ele teria conseguido pegar minha filha. Quando os PMs entraram na casa, já foram recebidos a tiros. Assim que ele entrou, o indivíduo já disparou vários disparos contra a polícia, e a polícia prontamente revidou e executou ele aqui dentro. O criminoso morreu nessa área, que fica nos fundos da casa. Nessa parede e até na coluna da área, é possível ver marcas de tiros, que teriam sido disparados pelo bandido. Além da arma, o homem que morreu estava com maconha e dinheiro que teria sido tomado durante um assalto a um comércio da região. O compasso do bandido conseguiu fugir. Por sorte, a mulher do bombeiro civil, que está grávida e pode ganhar neném a qualquer momento, não estava em casa. Ela tinha ido na casa de uma tia, que fica na região. E essa não foi a primeira vez que a família foi vítima de bandido, não. Há três anos, quando a família morava em um outro setor, no Parque das Flores, foi vítima de assalto. A família tinha pedido um lanche. Quando o entregador chegou, bandidos em um carro se aproximaram. Tanto a mulher do bombeiro civil, quanto o entregador da sanduicheria foram rendidos. Eles foram assaltados. Na época, a criança, que agora presenciou o confronto entre o bandido e os policiais militares, tinham três anos de idade. Na época, ela também ficou na mira dos bandidos. Então, ela já tem um trauma que ela carrega. E ela, no momento, ela ficou... A hora que eu encontrei ela, ela não conseguia falar nada. Olhava para mim assim, com aquela cara de triste, de confusa. Não sabia o que estava acontecendo. E eu, como pai, a gente se dói mais, né? O nosso sentimento nesse momento é inexplicável. Desempregado por causa da pandemia, o bombeiro civil diz que, além do susto e da preocupação com a família, enfrenta um outro problema. A criança pode nascer a qualquer momento e eles ainda não conseguiram comprar o eixo oval. Os exames mostraram que a mulher dele estava esperando uma menina. Mas, nos últimos exames, descobriram que é um menino. Nem começou a comprar ainda, né? Porque agora a situação apertou. O que viesse seria de graça e dar na minha parte.